Eu te conheci num sonho, tudo estava tão brilhante Como o diamante enfeitou meu coração Foi quando então percebi que na verdade eu te conheci, te amando E já te imaginei de branco Entre os meus braços, sob a luz de um luar Foi quando então percebi que irei sempre te amar Foi quando então percebi Que irei sempre te amar Eu te conheci num sonho Eu te conheci num sonho